A Minha Força One mile to every inch of your skin like porcelain One pair of candy lips and your bubblegum tongue Rocha abrigo em tempos de incerteza Minha esperança está em ti Aprendi em teus caminhos e não me sinto mais sozinho A tua paz comigo está Your body is a wonderland Your body is a wonder I won't use my hands Your body is a wonderland Something about the way the hair falls in your face I love the shape you take when crawling towards the pillowcase Rocha abrigo em tempos de incerteza Minha esperança está em ti You want love? We'll make it Swim in a deep sea of blankets I take all your big plans And take all your big plans And break them This is bound to be a while Your body is a wonderland Your body is a wonder I won't use my hands Your body is a wonderland You tell me where to go and Though I might leave to find it I'll never let your head hit the bed Without my hand behind it Aprendi em teus caminhos E não me sinto mais sozinho A tua paz Creio em meu coração Mesmo em dias de escuridão Minha alma меня canta Canta Minha alma uma canta Canta Posso descansar Posso descansar Posso confiar pickup Em meu coração Everybody is one Everybody is one Posso descansar Everybody is one Everybody is one Posso confiar Posso confiar Posso confiar Posso confiar Posso confiar ER сол ちょ